e SAAAAAVE... Ah não esse é do canal desculpa eu errei o canal desculpa 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 mori tá bom rapaziada estamos aqui com as promoções da semana e os 1000G fáceis aí na Xbox Live estamos aqui no site da Gamerscore Brasil né gamerscore.com.br Porque dormir não dá XP e nem da Gamerscore Então estamos aqui que eu eu vou falar para vocês qual que é os mil g mais fáceis para você fazer para você comprar e fazer os mil g do modo chupitinha de modo garapinha entendeu entendeu então eu vou mostrar para vocês as dicas de mil g fáceis vamos lá vamos lá aqui que nós temos aqui com a fita de não de verdade não tem bastante jogo promoção mas por enquanto nenhum aqui e seja fácil de mil g vamos ver cube que tem nesse cube aqui deixa eu ver aqui vamos ver o que que tem nesse cube aqui vamos ver vamos ver vamos deixa eu carregar aí carrega aí eu vou cadê ele cube dois em um ah tem mil g fáceis aqui ó esse aqui é um dois em um ó dois em um cube dois em um tá por 14 reais e 97 centavos é dois jogos de puzzle dois jogos de puzzle tá um é de uma fazendia que você tem que formar uns quadradinhos quadradinhos ali cadê tá aqui ó fazer os quadradinhos ali você forma os quadradinhos tem tutorial tem vídeo no YouTube tranquilinho deve fazer meia hora cada meia hora você faz os objetos um dois mil g nesse bundle então né é mil g do cube airport e do e mil g do cube former aí fica a dica 14 reais e 97 centavos aí tá metade do preço olha que belezinha então já fica a primeira dica aí cara vamos ver o que eu acho que é mais a de raio de cinco não maiden o senhor horror não o creche tinha rambo não atas falem não e é que escrauler cara esse jogo aqui se eu não me engano ele deve estar em dois ou três mil g já ele teve update esses bobeia deve ter mais também não sei mas ele é mil gzinho fácil cara de que escrauler está por 12 reais e noventa e um centavos ele tem a versão de pc também que é lista de conquistas separadas você consegue fazer o dobro do que um jogo normal faz então fica a dica aí de escrauler engasguei para falar aqui ó catacomb master cara 12 reais e noventa e um centavos também muito fácil de mulher já teve update aí deve estar dois três quatro mil g aí eu não sei quanto que tem esses outros update cara muito jogo com update ou mulher mas eu sei que ele tá bem mais que dois mil g deve dar dois três ou quatro mil g então fica a dica aí ó catacomb master cara por 12 reais e noventa e um centavos vamos para a próxima página é full motion video collection dois cara esse jogo aqui é um bando com três jogos pelo que eu tô vendo do leite shift que você vai levar em torno de três a quatro horas para o mil g de bunker que você leva umas duas horas para o mil g e tem esse shapes aqui que eu não joguei ainda mas deve ser rápido deve ser três quatro horas na base média que a produtora faz tá oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos tá em promoção mas não recomendo você consegue pegar esses jogos mais baratos e comprar separado eu já peguei o debunker por dez reais leite shift por doze então tá muito mais barato você comprar separado mas se quiser comprar o bando aí oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos e tem também de full motion video collection um cara que também tem é jogo novela é filme não é verdade um jogo é um filme que você faz escolhas entendeu tanto o bando primeiro quando esse segundo aqui ele é filme é gravação como se fosse novela você só faz as escolhas você seguir o roteiro que tem aí nos guia aí faz tranquilinho o five dates leva em torno de umas cinco seis horas para fazer um jogo de encontros tem que fechar um encontro com as cinco pessoinhas ali o night book eu não joguei mas ele é facinho então de umas três quatro horas e o de complexo eu comprei ele duas a três horas para fazer os no jeito recomendo comprar um separado que sai muito mais barato sabe muito mais barato mas se quiser comprar o bando oitenta e quatro reais e quarenta e centavos esse roll de 96 ele é fácil de manhã mas não é rápido então eu não vou indicar a island farmer sete reais e quarenta e quatro centavos é uma promoção legal o jogo já é barato 11 reais ele tá mais barato é um jogo de puzzle tem guia na internet aí fácil de você fazer não tem segredo tá só seguir os guia aí um jogo de pança igual cube farmer que eu falei no começo ali né então ele é bem bem tranquilinho aqui temos o logic games bundon cara que é o bailoutron o caterpillar e o debitor aqui ó ele deixa eu abrir para vocês aqui ó ele tem o baloto ocean tá em dois três mil g também o caterpillar acho que tá em quatro ou cinco mil g e o debitor também já tá em dois ou três mil g você consegue comprar todo esse bando por vinte e dois reais cara isso aqui deve dar uns dez mil g para você se comprar esse bando vinte e dois reais dez mil g tá mais do que barato se quiser comprar só o caterpillar separado ele tá com cinquenta por cento de desconto que é nove reais e vinte e dois centavos beleza mas não compensa cara você vai pagar metade do preço por um jogo só paga o dobro um pouco mais que o dobro e leva os três de graça grátis grátis de grátis tudo isso aí de game score é muito muito barato tá de grátis beleza vamos para os próximos aqui se você está a 18 reais e 45 centavos o preço normal ele tá saindo por 11 cara ele ele tá em dois ou três no dia também já teve muito update tem um jogo de puzzle jogo de gatinho ali de puzzle tranquilinho pega um guia aí no YouTube e faz os mil g flat simulator não caterpillar que eu falei que tava em promoção mas compra o bando lá por vinte e dois que compensa muito mais tá mas se quiser comprar só ele você vai que você já tem os outros dois quer comprar só caterpillar nove reais e vinte e dois centavos lembrando que ele tem a versão de pc também não sei se tá em promoção mas normalmente ele entra em promoção também então dá uma bisoiada lá porque a versão de pc também dá mais quatro cinco mil g lá para você adicionar na sua gamertag tempo of horror esse jogo não joguei mas ele tá barato de 36 por 36 e 95 por 24 um jogo da de terrorzinho ali não tem o pai o pessoal faz de uma duas horas entendeu mas eu não sei como eu não joguei ainda tô com ele instalado mas eu não joguei mas o pessoal fala e é assim e lembrando ele que é uma oferta gold tem que ser excelente gold modern the modern express jogo é muito fácil fazer no gê meia hora você faz no gê tá nove reais e vinte e dois centavos metade do preço recomendo assim não ganha ele é rata like tá meio facinho meio facinho então fica a dica vamos ver o que mais aqui temos fácil não não tinha o gta o gta 5 e tem a 5 cara ele se vai levar a ser se tiver os 1000 g na versão de xbox lança comprando a versão do ciris se entrar lá no outro transferir seu personagem libera todas as conquistas consegue fazer bem rápido tá então fica uma dica de vocês onde quem é extra para você beleza vamos ver os próximos aqui a cronchick não raven não o another down cara de uma duas horas 32 reais da metade do preço ele já teve mais barato tá já teve com uns 20 car uns 20 reais uma duas horas para fazer um g eu não fiz ainda tá instalado faz tempo no hd vou pegar ele para fazer aproveitar e vou fazer mas de uma duas horas 32 reais 47 centavos wonder boy também muito muito facinho de fazer um jeito de uma duas horas 15 reais 60 centavos mais barato que uma paçoca no puteiro esse mate guzzi se eu não tô me engano eu acho que é um jogo que entrou no game pass cara não me lembro não tô confundindo talvez mas é cinco a seis horas cara então é ó 29 reais 98 centavos fica a dica seja um pão de meluzina esse jogo aqui cara bom um dos primeiros jogos que eu ganhei das produtoras da somente times o joguinho muito legal jogo plataforminha tranquilinho só jogar três reais e 88 centavos cara porra pelo amor de deus três não mais barato com café então fica a dica aí uma horinha você faz três reais e 88 centavos e a um pão de meluzina vamos ver o que mais temos aqui martin na verdade não não poste runner não 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 dead light também não cara ele ele tá aqui ó por 15 a 20 horas ele é bem facinho de fazer cara é um jogo um jogo de zumbi só que plataforma cara com os gráficos muito bonito 2 reais 90 centavos já deram da gold eu me lembro que eu fiz todas as conquistas 360 tô fazendo a do ano também um joguinho bem da hora não é tão fácil mas eu recomendo para você que o jogo é legalzinho jogo bem bem bonito bonito mesmo vamos lá que temos aqui é mais coleção legos legos já falei que são bem fáceis mas não são rápidos vinte e trinta e quatro reais essa esse bando aqui tá daí fica por sua conta e risco é vamos lá vamos ver o que mais nós temos aqui lembrando você enquanto eu assisto aqui você deixa o like se inscreve no canal aí e toda semana vai ter videozinhos ó com earth to heaven cara 15 reais e 57 centavos eu não lembro se esse jogo tá com cheat code em algum dos jogos tem cheat code que é só você apertar uma sequência de botão ele pula a fase e as conquistas são relacionadas a pular a fase você pula de uma fase para outra uma conquista são 12 13 conquistas se estiver o cheat code você faz em um minuto se ele tiver que jogar ele é rapidinho também não tem segredo beleza fica a dica aí 15 reais e 57 centavos tá barato nunca teve nesse preço explora of the night cara muito barato esse jogo 8 reais e 30 centavos ele se não me engano ele tá em 4 ou 5 mil g tá ele tá com bastante update tem a versão de pc também tá com update também então fica a dica 8 reais e 30 centavos muito barato muito prato esse aqui você é cracô do gamer score tem que ter na conta without escape cara aqui ó 6 reais e 45 centavos tem guia do malarca tem guia do dante tem um guia de todo mundo lá do brasileiro lá então o itaut escape console edition beleza vamos ver o que mais temos lego e report já falei que é fácil mas não é rápido fica a dica vamos ver para a próxima tem bastante bastante coisa em promoção hoje aqui bastante mil g bastante mil gzinho você quer dar aquele boost no gamer score tem bastante coisa aqui vamos ver acerto o corsa não é é fácil é fácil é fácil um metro esdoso os pacotes de dinheiro um king of seas não portanto não página perdida essa página 5 aqui vamos para a próxima vamos rápido o vídeo não ficar muito longo aí ó mecorama cara duas duas a três horas tranquilinho jogo de puzzle tranquilinho nove reais e setenta centavos fiz ele mas eu fiz bem aos poucos cara porque eu não tava com paciência para esse jogo aí é o puzzle é tem que ficar girando câmbio cara tava mas é mas dá para fazer tranquilinho nove setenta project starship rapaz seis reais e quarenta e cinco centavos esse jogo tá com três mil ou quatro mil g né então é jogo daí as três da soft fica de que seis reais e quarenta e cinco centavos vai barquinho é um jogo de navinha cara jogo de navinha gostosinho jogar fica a dica vamos ver o próximo vamos ver mais o que que temos aqui não se eu não se eu não joguei esse jogo cara ele tá de três a quatro horas por três reais e treinta e centavos eu não joguei esse jogo então eu não vou recomendar ele mas aqui tá dizendo de três a quatro horas então você pôr sua conta e isso que você quiser arriscar beleza vamos ver as próximas coisas aqui 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 mais nada o da cara de doito por sete reais você gosta de jogo de corrida o linfau não o vampiro não é uma if não tem bastante tipo de tif com banda aqui tá bastante promoções eu não preciso aqui ó tem que tem que escarar 13 reais e quarenta e sete centavos de uma duas horas joguinho de tanque ava um joguinho de tiro né de sobrevivência assim arena de tanques é tranquilinho cara uma fase ou outra ali que você vai ter um pouco dificuldade mas só pegar o jeitinho de controlar ali vai de boa 13 reais e quarenta e sete centavos eu não me engano ele tá ninguém pés cara eu acho que tá vinte reais e sete centavos eu não me engano ele tá ninguém pés hoje já saiu mas eu lembro que eu fiz eu levou eu demorei umas 12 horas para fazer cara demorei um pouco mais eu fiz a primeira play sem olhar guia mas você pegar no guia você faz nessas seis horas e tá falando aqui beleza vamos lá Star Wars não réplica cara eu tenho um joguinho de simulador de celular cara você tem que instalar aplicativo mexendo uns aplicativos de celular jogo bem zoado mas ali em meia hora você faz nove reais vinte e dois centavos cinquenta por cento de desconto vamos para a última página graças a deus ninguém tá aguentando mais nem eu mesmo vamos para a última página ver o que tem de bom aqui não tem nada pelo jeito a tem sim aqui ó simtron red hogs banda em gastando inglês olha são dois dois jogos em um da série simtron dezesseis reais e quarenta e sete centavos cada versão tá com 5.000 g ou seja nesse bando você faz 10.000 g cara fica a dica tem a versão de pc provavelmente a versão de pc tá mais barato mas eu não vou olhar porque eu não sou obrigado não tô brincando mas no momento quando eles entram em promoções do pc então dá uma olhadinha lá só jogar o mesmo nome e pegar a parte de um windows lá provavelmente deve estar baratinho promoção também maior que a 10.000 g 16 raios tá muito barato thunder kid 2 cara meia hora você faz no jeito desse joguinho joguinho de tiro bem da hora se eu não me engano ele tem cheat code se eu não me engano 11 reais e 98 centavos metade do preço não bem mais que a metade né é bom não faltar aula de matemática né o gordo mas tá bem barato deve estar uns 70% de desconto é 11 reais e 98 centavos thunder kid e o último gol esse jogo que eu gostei cara low x não man esse jogo tá em 4.000 g tem a versão de pc que também tá no mesmo dia ele tá em 4.000 ou 5.000 tá então provavelmente se ele não tiver em 5 provavelmente vai estar em breve 12 reais e 91 centavos tá com 40 30 por cento de desconto fechar em 35 35 por cento de desconto beleza 12 reais e 91 centavos tranquilinho é isso aí agradecer o pessoal lá da gamerscore.com.br se eu miro e também é o da Igor aí tiver alguma alguma precificação errada ou alguma coisa errada reclama para esse cara aqui ó tá bom tô brincando mas se tiver tudo certinho vai lá e elogia ele beleza espero que tenham gostado aí e deixa seu like se inscreve no canal tamo junto abraço